Caminhada Amigos do Salvador em Jaguariúna reúne desafio físico, fé e amizade. Duas mil pessoas participaram em busca de agradecimento e superação. Ainda estava escuro quando os participantes da caminhada ecológica Amigos do Salvador se encontraram para dar início à caminhada de 23 quilômetros por estradas de asfalto e de terra em meio às paisagens da Serra da Mantiqueira. Durante o trajeto, o grupo recebeu apoio, como água e frutas. Eles acompanharam o nascer do sol e logo pela manhã chegaram ao final do passeio. Todos ficaram felizes de chegar à Estátua do Cristo em Pedreira. A caminhada que acontece tradicionalmente na Sexta-feira da Paixão começa aqui em frente à Igreja Matriz de Jaguariúna e segue até o Morro do Cristo em Pedreira. A primeira edição aconteceu no ano 2000 e foi idealizada por Salvador Barbosa, que participou das caminhadas até o ano de 2008. E hoje é um exemplo de motivação para os participantes. Prometo que todo ano quero estar lá sempre. Muito boa, muito cansativa, mas legal, valeu a pena. Só pela fé mesmo, conseguir, mas valeu a pena. Eu fui com esse intuito mesmo de agradecer, me conectar. Essa é a quinta vez que o Rodrigo participa. Ele sempre vem junto com os companheiros do futebol e conta que o desafio é uma oportunidade para fortalecer a amizade do grupo. A galera do Society, todos os meninos, sempre que possível, a gente vai junto nessa caminhada, nesse momento de fé. Estar com os amigos num momento de fé desse é muito legal. Para o professor de artes marciais Ailton Fante, que há dois anos presta apoio aos participantes, a caminhada também é uma ótima maneira de exercitar mente e corpo. Eu até recomendo para quem nunca foi, que participa da primeira vez, que é muito bacana, muito bacana mesmo. Fabiana concorda. Ela já participou de outras edições e recomenda o passeio para quem busca um momento de reflexão. O que você quer para esse novo ano que começou, agradece tudo o que já aconteceu, tudo o que já passou, todas as dificuldades e se a gente vai indo. Fora que as amizades que você também faz no meio do caminho. Esse ano, ela conseguiu fazer a mãe levantar às três da manhã para participar pela primeira vez. Eliana adorou e diz que, apesar de cansativo, o passeio vale o esforço. É maravilhoso, gente. Eu aconselho que quem nunca foi, fazer que nem eu. Ir também, porque é muito bom.